Em uma loja, oito funcionários, dentre as quais Diana e Sandra, o gerente da loja precisa escolher duas funcionárias para trabalharem no próximo feriado. Sandra e Diana trabalharam no último feriado, e por isso não podem ser escolhidas. Sendo assim, de quantos modos distintos o gerente poderá fazer a escolha? Então, família, sempre que a questão trouxer essa ideia de agrupamento de pessoas, onde a ordem de escolha não importa dentro desse grupo, sempre que você tiver um grupo onde a ordem dessas pessoas não importa dentro do grupo, o probleminha é de combinação. Na verdade, ele quer formar uma dupla de trabalho, não é isso? Então, a ideia de duplas, equipes, turmas, comissões, agrupamento de pessoas, e a ordem não importa, o problema é de combinação. Legal? Porque a dupla Carol e Débora é a mesma dupla Débora e Carol, sim ou não? A ordem não importa. Se eu trocar a ordem das pessoas ali dentro, eu continuo com o mesmo grupo de pessoas. Então, é uma questão de combinação. E para resolver uma questão de combinação, vamos aplicar aqui a técnica do abre e corta. A técnica do abre e corta. Vou até molhar aqui a palavra. Vamos lá. Para você que não conhece, vamos treinar aqui. Combinação de 5 para 3. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, tá? Você fica meio alienado e não presta atenção no que eu estou falando. Eu estou te dando aqui alguns exemplos. para você entender o abre e corta. Porque aqui a gente não usa a fórmula, tá? Combinação de 5 para 3. 5 abre 3. Então, eu vou abrir 3 números. 5, 4 e 3. Abre o 3, divide por 3. 3 vezes 2, vezes 1. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Abre e corta. Então, agora eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Tchuk, 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 tchuk. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 5? 10. Mais um exemplo. Vou te ensinar combinação em dois exemplos. Que você não aprendeu a vida toda. Ó. Combinação de 8 para 4. Aí você vai ver que segue uma lógica. 8 abre 4. Aí você vai abrir 4 números, ó. Começando no 8. 8, 7, 6 e 5. Abriu 4? Divide por 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Marcão, não acredita. Pode acreditar. Aqui eu vou passar o facão, ó. O 6 com 6, ó. Pou, pou. Por quê? 3 vezes 2, vezes 1, é 6. Então, pou, pou. Dá para dar um pou, pou e mais alguém? Dá 8 com 4, ó. Pou, pou. Vai dar 2. Multiplicando ali, ó. 2 vezes 7, 14. 12, 14 vezes 5, 70. Então, quantos grupos de 4 eu consigo formar com 8? 70. Aí é só correr para o abraço. Agora eu vou matar a questão, ó. Ele fala o seguinte, que ele quer formar uma dupla para o próximo final de semana, né? Ele vai escolher duas funcionárias, então ele vai formar uma dupla. Só que ele não vai escolher duas funcionárias de 8. Por quê? Eu já sei que a Sandra e a Diana, elas estão fora. Então, eu não tenho mais 8 opções. Eu tenho agora 6 opções. Eu não tenho mais 8, eu tenho 6. Então, eu vou escolher duas. De quantas? De 6. Eu vou escolher duas. Deixa eu melhorar isso daqui. De 8? Não. De 6. Por que de 6? Porque a Diana e a Sandra estão fora. Porque elas trabalharam no último final de semana, no último feriado. Então, vai ser combinação de 6 para 2. Então, eu vou escolher 2 de 6. Então, combinação de 6 para 2, você já sabe. 6. Abre 2. 6 e o 5. Abre o 2, divide por 2. 2 vezes 1. Abre e corta. Agora, eu vou cortar. Eu vou simplificar. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, quantos grupos de 2 eu consigo formar com 6? 15. Então, olhando ali, gabarito, letra A. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Se você está se preparando para a Transpetro e quer aprender mais macetes iguais a esse, continuar esse treinamento com resolução de questões, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar e olha os benefícios que você vai ter sendo um aluno MPP. Você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, um curso de acordo com o edital de matemática financeira, estatística e a cereja do bolo. Língua portuguesa. Você vai levar um curso completo de língua portuguesa. E você não está sozinho. Você se tornando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, você vai poder tirar. Então, esse é mais um benefício de quem é aluno. Você pode entrar em contato com a gente e a gente vai tirar a sua dúvida. Legal? E não paramos aí. Por quê? Você comprando um curso, você ainda vai levar três bônus exclusivos. Bônus 1, cronograma do zero ao gabarito. Bônus 2, um curso de exercícios de matemática da Assis Gran Rio. E o bônus 3, um curso de exercícios de língua portuguesa da Assis Gran Rio. Então, continha de padaria, né? Somando tudo, seu curso sairia por mais de R$ 2.000. Mas, hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40 e R$ 0,98 ou R$ 3,97 à vista. Você pode pagar também no Pix. Legal? Então, você pode parcelar o curso em até 12 vezes ou comprar no Pix. Tá legal? Você pode também comprar no Pix e pagar o valor à vista. Eu vou deixar aqui o contato do Júnior. Tá? Vou deixar aqui o contato dele. Caso você tenha alguma dúvida, é só você adicionar. Ah, Marcão, vou fazer um outro concurso. Eu queria um curso que atendesse outros concursos. Então, entre em contato com ele, que ele vai te dar a solução. Tá? 96542 8085. Tá? É só botar o 21 na frente. Beleza? Show de bola? Qualquer dúvida, adiciona ele, que ele vai te explicar. Legal? Legal?